Fala galera do canal do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog aqui no canal. Hoje eu vou começar uma saga aqui com vocês, todos os Jogos do Fundo que eu consegui ir, questão de trabalho, se eu conseguir ir eu vou gravar para vocês, minhas reações, como vai ser, então em especial já vim logo aqui nº 7, entendeu? Então vamos lá, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e vamos que vamos, vamos ver o que vai dar essa doideira aí. Só bala mesmo para tomar. Vem a volta. Fala galera do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog. Fala galera do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog. Fala galera do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog. Fala galera do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog. Fala galera do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog. Fala galera do Carribeiro, sejam bem-vindos para o primeiro vlog. Da verdadeiro, como te roubou Desde que eu nasci, te acompanhei No silêncio eu sei, até a morte Consigo estarei Mas o que o pé, o que quer eu falar Ouvi por moleca, as coisas que ele tem Especidas que ele Coatou oi, tricolores Chegou a hora, vamos ganhar a inventador Coatou oi, tricolores Agora vamos ganhar a Libertadores O Tarakipari é o melhor bolete do Brasil A Bicelta, o Tarakipari é o melhor bolete do Brasil Onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça. Onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar. Onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, na diferença, na diferença, na diferença, na diferença, no defensor, eu vou ficar, onde está a cabeça, na diferença, na diferença, na diferença, na diferença, na O que ele vai cantar, o que ele vai cantar? Vamos te dar, vamos correr, vencer! Vamos, vamos, vencer! Vamos, vamos, ganhar! Nossa, boa intradição! Ele é o campeão, pra sempre eu vou te amar! Nossa, boa intradição! Ele é o campeão, pra sempre eu vou te amar! Vencer! Eu sei até a morte contigo estarei, mas o que houver, onde quer que eu vá, onde no poder vai, as corres que erguem, perdem a viragem. Da letalho, da letalho, vamos treinar. É, caralho, Pedro vai zero, melhor que o Fábio, será? Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Muito obrigado quem assistiu Deixe seu like, que felizmente o Fluminense se empata Com sabor de derrota Porque não é possível com um a mais Deixar o Boa Vista Por mais que seja o time reserva Mas porra, todo respeito ao Boa Vista Então o Fluminense volta a campo Domingo, domingo eu vou E como eu avisei no início do vídeo Não vai ser todos os jogos Que eu vou conseguir fazer Então o que eu conseguir no estádio eu vou fazer Isso eu aproveito para vocês Então muito obrigado E até segunda-feira do vídeo contra o Botafogo É nóis, valeu Fala galera Eu vou ter que gravar assim Porque o meu tripé Eu não pude entrar, não entendi nada Um tripézinho pequenininho Infelizmente Morda né Camilo Temos que seguir E agora eu vou gravando assim, selfzona mesmo Tentei fazer um bagulho mais Bonitinho Pegar as imagens maneiras Mas fazer o Keno Vai, vamo que vamo Hoje meu palpite vai ser 3 a 0 Fluminense Meio campista é Lima Vai, ele vai marcar um golzinho Ele vai marcar um golzinho Kano, Kano Keno hoje faz também É isso Vamos Vamos Ful Tchau 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 Tchau